Olá arteiras e arteiros! Atenção! Todas as fotos mostradas a seguir são créditos às artesãs e artesões. Espero que sirva como inspirações e sugestões de modelos. Atenção! Atenção! Que tal ver seu modelinho aqui no canal Chinelos Nise ser um dos próximos modelos aqui do Top 10? Mande seu modelinho aqui através do WhatsApp. Muito obrigada e até a próxima!